E aí e tem gente que acha que a linha pura de outra gente que acha que não tá só no pipa não é só porque tá pequena e ele solta pipa rapaziada e ele solta pipa ele solta pipa Sávio E aí a rabiola saiu e do pipão a parou ele a parou a rabiola ainda aí como é que ele solta pipa Sávio ó a rabiola dele saiu ele foi lá parou a rabiola com a pipa aí como é que ele solta a pipa a rabiola a rabiola saiu viu que a rabiola saiu ele foi lá parou a rabiola de volta é isso aí tá bom para tu Sávio a rabiola saiu ele foi lá parou tá bom para tu agora Sávio que ele solta pipa viu 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 Sávio ele foi lá fez o que é biol a viola da pipa saiu ele foi lá parou ela de volta a rabiola fica aí ó ó meu Deus tu pensou rápido hein meu Deus o pessoal rápido Eu aparei a rabiola, rapaziada Viu, rapaziada? Aparei bem A rabiola saiu, ele foi lá e aparou a rabiola Aparei bem Aparei bem Aparei bem Caraca Rapaziada Suou, Bio, agora? Agora Deu uma flor, pelo menos Eu, como é que a Bio solta a pipa, rapaziada? A Bio, ela sai do apare, ele vai lá Para, ele apara a pipa Sabe, falou que era a pipa imaginária Viu, sabe? Eu vou me pegar, rapaziada Deve ir lá Quem fala que é a pipa imaginária, viu? Se deram, se deram, se deram mal Biel soltando pipa imaginária É engraçado, ia ser engraçado Ia tá fazendo o que na laje, pipa imaginária? Esse pipa imaginária não tava na laje, não, rapaziada Fazendo Soltando pipa, não Coelho, não Segura aí Aqui a gente não ganha ninguém, não Aqui é a pipa mesmo Aqui Biel 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 para, Biel corta Biel voa também Quando voa, eu gosto Quando Biel voa Ahn Mas eu não gosto, não É, tu não gosta Mas eu gosto Eu tenho que rir, Biel Tem que rir Tá bom Vou ter que voar pra me rir Se tu não voar, como é que eu vou rir? Tu é rindo? Não Rindo dos caras Não, tem que rir de tu também Tem que voar também Tá Vai ficar legal Senão como é que o papai vai fazer? Se papai não rir de tu Tem que voar pra fazer alegria Tomar aquele relinho esperto Tem que tomar aquele relinho esperto Não pode só cortar Se é só cortar, não vai ter graça Como é que eu vou rir? Aí tu deu maior sorte que taparou a raviola Deu maior sorte, mano Sabe falar que eu não solto pipa Tá bom aí pro cê, Sábio? É Sábio? Tá bom aí pro cê, Sábio? Ele falou que tu não solto a rapita Solta aí, passa aqui A raviola aqui A raviola aqui? Aqui, aqui Não dá aquela aqui Segura essa daqui Solta essa Caraca, Biel Tu deu uma sorte A única raviola que tinha Tem que fazer a raviola pro festival, Biel É Esse domingo No TV